Olá amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez a tia Carla aqui. Eu na minha casa e você na sua casa. Vim apresentar novidades, mas antes de falar sobre essas novidades, tia Carla vai falar sobre aquele cuidado diário do álcool em gel ou lavar as mãozinhas com água e sabão. Ainda é muito importante, hein? Quero ver vocês obedecendo a tia Carla, se cuidando, se resguardando, tá bom? Para daqui a pouco a gente poder se encontrar. Vamos lá? Vamos ver quais são as novidades de hoje? Hoje a tia Carla preparou uma revisãozinha dessa letrinha, dessa letrinha, dessa letrinha, dessa letrinha e dessa letrinha. O A, E, I, O, U. Vamos lá? Vamos ver com a tia Carla? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A de aranha, A de anel. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E de elefante, E de espinafre, E de elefante comendo espinafre. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E de iguana, E de igreja, E de iguana passeando na igreja. A, E, I, O, U. 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 A de aranha, A de anel. A de aranha andando no anel. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E de elefante, E de espinafre. E de elefante comendo espinafre. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E de iguana, E de igreja. E de iguana passeando na igreja. A, E, I, O, U. 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 A Amigos, essa foi uma sugestão divertida para a gente estar revisando as vogais que a gente já aprendeu. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Manda foto para a tia Carla e muitos beijos. Até a próxima, amigos. Tchau, tchau.